Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estamos aqui nesta terça-feira, 13 de 4 de 2021. Agora são 9 horas, a gente está esperando aqui, pessoal, a abertura do mini índice, do mini dólar. Mini índice do lado esquerdo abriu. Vou vender, vendi aqui um contrato no mini índice. Vendi um contrato no mini índice. Abriu aqui agora, pessoal. Deixa eu abrir aqui, aumentar a tela aqui do mini índice. Já dando 20 reais, já vamos garantir, pessoal. Vamos garantir aqui, vamos colocar aqui. Então aqui a gente garantiu, vamos ficar de olho no dólar. No dólar ainda não abriu. Olha, ele veio até aqui esse ponto, galera. Veio até aqui no 118,07. Passou o 118, está passando. R$34,00 aqui no dólar. Agora a gente não perde mais, galera. Pegamos R$38,00 aí no dólar. R$38,00 no dólar, não, no mini índice. E já vai deixando o like, pessoal. Como operar na abertura do mini índice. Fazer R$100,00. Fazer R$100,00 e... E... Fazer R$100,00 e já fechar, hein. Ó. Agora eu estou achando que ele vai voltar e eu vou sair desse trader, hein. Agora, ó. Agora eu vou ficar aí. Mas o trader nosso é como fazer R$100,00 e sair do trader. Ó, ele deu ali, eu não peguei. Deixa eu deixar aqui o stop aqui em cima, ó. Se ele passar dali, a gente sai. E o dólar ainda não abriu. O dólar ainda não abriu. Ó, no mini índice a gente... Pegou R$17,00 ali, mas tá bom. Vamos esperar agora abrir o candle. O que a gente faz agora, pessoal? Ó. A gente vem aqui, já pega o retângulo, ó. E já vamos colocar aqui, ó. Ó. E ele veio até aqui. Então, aqui a gente teve a abertura do mini índice, no dia 13 do 4, aqui, às 9 e 1. Deixa eu arrumar aqui. Ó, ele abriu. Vou comprar. Comprei aqui no dólar, hein, ó. Comprei no dólar. Comprei no dólar. Opa, comprei aí, por que que não saiu ainda? Aí, pronto. Comprei no dólar e aqui no mini índice aqui, eu vou ver se a gente recupera aquele que a gente perdeu, pessoal. Ó, o dólar já foi, já deu... O dólar já deu aqui... 20, 30 reais, eu não peguei. E agora ele tá retraindo aqui. Vamos ver, a gente tem que... Bater 100 reais, hein, pessoal. Temos que bater 100 reais. Agora que a gente bater 100 reais, a gente para, ó. Já vou garantir aqui, ó. Já vou garantir 50. Garantir aqui. Uh, tá... 55. 55 aqui no dólar. 55 no dólar. Vamos garantir mais aqui no dólar, ó. Ó, vamos acompanhar. 55, 100 reais no dólar. 100 reais no dólar, fechei. 90. 90. E o mini índice aqui, galera, vamos zerar, ó. Mini índice. Vamos pegar um pouquinho aqui do mini índice. E já vamos... Opa, deixa eu sair daqui. A gente só quer 100. Só 100 que a gente quer. Então, a meta nossa é 100. Só vamos ficar positivo aqui no mini índice, ó. E vamos sair, ó. Ó, abertura. 13 de 4 de 2021. Gravado pra vocês, né, pessoal. Gravado pra vocês. Gravado pra vocês. Vamos ver, desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Só pra gente fechar aqui positivo, ó. Fechei. 19 reais. Galera, ó. 19. Ó, então a gente operou aqui na abertura, galera. E a gente, o que que a gente teve aqui, ó. A gente teve aqui, é o win. Deixa eu já arrumar aqui também, ó. No dólar, ó. Aonde foi que abriu aqui. Deixou arrumar aqui. Quer ver, ó. Deixa eu colocar aqui a cor em verde que a gente marca aqui, pessoal. Então, você que opera no mini índice, que gosta de operar e quer ganhar um din-din. Segue aqui a nossa estratégia, pessoal. Aqui no mini índice, aqui. E no mini dólar. É, que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar dinheiro do mercado, tá bom? Então, a gente fez aqui, pessoal, ó. A gente fez aqui, ó. Quer ver, ó. Fizemos 19 reais no mini índice. Vamos aqui mais um pouquinho aqui no mini índice, ou não? Não, a gente tem que seguir, galera. A gente tem que seguir o nosso plano. Nosso plano é bater 100 reais e parar, ó. Temos 95 aqui no dólar e 19 no mini índice. Então, a gente tem 100, 114. Então, não tem mais por que a gente tentar aqui operar. Você tá vendo aqui, ó, que no dólar, ó. Ele tá abrindo aqui uma compra. Eu podia entrar de novo, entendeu? Pra mim tentar ganhar mais. Mas tem aquele problema, né? E se você também perde? Não, você não já tá com 95 no dólar e 19 no mini índice. Você já tem 114. Por que que você vai operar mais, sendo que você já pegou aí os 100 reais? Ó, a gente ganhava aqui, galera, ó. No mini índice. Mas pra você aqui, galera, ó, operar no mini índice aqui, o que que acontece? 9,7 agora. Aqui, 9,7. Você precisa que aqui rompe aqui, ó. Esse último, esse último... É, abertura, a máxima aqui da venda aqui, ó. Precisa romper aqui pra gente ter certeza. Ela já rompeu aqui, ó. Rompeu também o 118,07. E o ativo próximo da data do vencimento, 14 do 4. Então, 14 do 4 vai mudar aqui a sigla do mini índice, tá bom, pessoal? Hoje é dia 13, então. É, acho que vai mudar pra amanhã. Amanhã já muda. Ah lá, pessoal. Vocês viram, ó. Por que que... Olha aqui, aconteceu, ó. O que eu tava falando, pessoal. Aqui, ó. Ó. Aconteceu o que eu tava falando aqui, ó. Quer ver, ó. Vamos arrumar aqui, ó. Aconteceu o que eu tava falando, ó. Vocês viram aqui, pessoal? Nesse círculo aqui, amarelo aqui, ó. E eu tava falando pra vocês, ó. É... Eu tava falando assim, ó. Se... Como a gente já bateu os 100 reais, né? 100 reais no mini índice e no mini dólar. Batemos aqui, ó. 95 no dólar e 17 reais, 18 reais no mini índice. Eu já tinha batido. A gente tem que seguir o gerenciamento. E quando a gente não segue o gerenciamento, dá problema. Certo? Ó. Eu falei assim, ó. Aqui tá dando uma compra, ó. Aqui ele tava rompendo aqui, ó. A máxima do... Do candle verde. Ele rompeu. Se eu tivesse entrado ali, olha quantos que eu já tô perdendo aqui, pessoal. A probabilidade dele subir, é... É boa. Por quê? Ele pode vir aqui, ó. Fazer o pullback, né? No 5,749 e depois ele continuar subindo. Mas só que eu vou levar aqui, ó, um... Vou levar aqui um calor aqui. Por quê? Eu falei que ia subir aqui em cima, na máxima do candle, é... Do candle de compra. E ele... Ele subiu, passou um pouco, mas ele não teve a força e ele voltou, ó. Então, aqui já começa a ficar negativo. Você já começa a perder aqui. Então, por isso que tem que esperar, galera. Tem que esperar. Tem que bater a meta, já parar. Tem que aceitar o loss. E quando a gente fizer assim, a gente vai conseguir sair do mercado aí, é... Vitorioso. Tá bom? Ó, mini índice. Se a gente tivesse entrado aqui, ó. A gente tinha passado de R$19,00, mas tá muito bom, pessoal. O vídeo mesmo aqui é mais... É mais assim, mostrando como que a gente opera no mercado financeiro aqui, no Ibovespa, no mini índice e no mini dólar. A gente operou aqui nesta terça-feira, dia 13 de 4 de 2021. Agora são 9 horas e 10 minutos. A gente já bateu aqui a nossa meta. E se você curtiu o vídeo, galera, deixe seu comentário. Se inscreve no nosso canal. E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui! Fui!